Balsas a cada dia tem tido um crescente aumento de números de veículos de grande e pequeno porte em circulação no perímetro urbano e o abuso no excesso de velocidade tem aumentado. Com isso, o aumento de acidentes tem ocorrido drasticamente. Tendo um pedido do nosso prefeito, doutor Eric, do vice-prefeito Celso Henrique, o departamento voltou a fazer os serviços de sinalizações. A gente tem intensificado esse serviço nos últimos dois anos, dois anos e meio aproximadamente, onde foi feita a primeira sinalização horizontal na cidade de uma intensidade maior e agora a gente está retornando nesse serviço. A gente aproveitou a oportunidade de ter, algumas ruas foram recapiadas, então a gente já começou por essas vias para poder já voltar à organização que tinha. A gente começou pela Luiz Gomes, a gente está agora na Luiz Gomes ainda, mas agora na região da Suceno e Nova Suceno. Em breve, a gente vai concluir ela. Vendo a necessidade de aumentar a sinalização das vias e melhorar as já existentes, o departamento municipal de trânsito tem realizado um trabalho de melhorias nos sinais e no tráfego de veículos. Vamos revitalizar toda a sinalização na zona central e posteriormente a gente vai passar para realmente para os bairros. A pedido do nosso prefeito, a prioridade vai ser sempre a segurança. Então, a principal regulamentação, a principal sinalização que está sendo feita nos bairros são as sinalizações de regulamentação dos cruzamentos. São os pares, são as legendas, para o pessoal saber onde é que tem que parar, qual via preferencial. Então, a gente pede a colaboração dos usuários, seja o motociclista, sejam condutores de carro de passeio ou de veículos de carga mesmo, que respeitem as sinalizações, que tenham atenção, que respeitem os limites e velocidades, porque só assim a gente vai realmente combater e diminuir esse número de acidentes que está acontecendo na nossa cidade. Mesmo com a melhoria nas sinalizações, é bastante comum encontrarmos pelas ruas pessoas desrespeitando as sinalizações e consequentemente causando acidentes. Justamente, preste atenção na sinalização, a gente está reforçando, esse é um serviço que é periódico, a gente fez, a gente já melhorou e a gente vai novamente agora reforçar a sinalização, que é um serviço de rotina, a gente precisa fazer isso. Mas mesmo os locais possam não ter alguma sinalização, seguem as regras do Código de Trânsito Brasileiro. Então, tem as vias com seus limites e velocidades específicos, de acordo com cada tipo de via, tem as preferências de acordo com o que está prescrito também no Código de Trânsito Brasileiro. Então, mesmo na ausência de alguma sinalização horizontal, de pintura, de alguma coisa, existe o regramento. Então, a gente pede a parceria, pede que os usuários colaborem, porque só a partir da educação, só a partir do respeito às normas, às sinalizações, a gente vai realmente reduzir o número de acidentes.